O jeito mais fácil de ganhar dinheiro na agricultura. Se você quer saber como você pode estar ganhando dinheiro na agricultura de forma mais fácil, fique nesse vídeo até o final que eu vou te explicar como. Olá pessoal, eu sou JK, criador do método da agricultura de abundância. Nesse vídeo eu vou te mostrar a forma mais fácil de você ganhar dinheiro na agricultura, mesmo que você não tenha certificação orgânica. Então vamos lá, quando você busca empreender, quando você busca plantar para comercializar, existem alguns passos e algumas formas de você aumentar o seu faturamento de forma mais fácil. E uma dessas formas é justamente você alinhar as suas técnicas com as suas estratégias e o consórcio da abundância. Então aqui eu tenho um exemplo para você, um canteiro com um consórcio bem interativo, com um consórcio bem abundante, que foi sistematizado através do Fundamento RTC. O Fundamento RTC é um fundamento base do método da agricultura da abundância. Então a partir do Fundamento RTC nós desenvolvemos e direcionamos todas as estratégias, todas as técnicas e todos os passos para a gente poder produzir orgânicos em abundância e ganhar mais dinheiro com a mesma produtividade. Então para você plantar, você precisa de fazer algumas etapas que independentemente do seu foco de produção, você precisa fazer o preparo de solo, a adubação e o plantio e a irrigação, dependendo aí da sua técnica e da sua estratégia. Então isso é inevitável, independentemente do foco de produção. Então já que nós vamos estar trabalhando o plantio, já que nós vamos estar preparando a terra, adubando, por que não otimizar esse sistema, por que não integrar outras culturas para poder dar melhores condições para as plantas de foco principal e também condições financeiras para o seu bolso. Então você olha esse canteiro aqui, então não tem nem espaço para plantas indesejadas, não tem nem espaço para ervas daninhas. Então só aí você economiza uma etapa da agricultura, que geralmente tem que trabalhar com horta convencional, até mesmo horta orgânica, seguindo o modelo convencional que não aplica o fundamento RTC, precisa ficar catando um matinho e isso é custo, isso é tempo. Então aqui sempre nós vamos ter um arranjo de culturas com diferentes culturas que vão dar retorno econômico. Você olha aqui e parece que ainda precisa colher, não, mas já foi colhido muitas coisas e esse canteiro já foi pago com culturas que veio antes, mas para isso você precisa entender exatamente qual a técnica, como que você vai estar modelando esse canteiro para poder fazer essa junção desse sistema. Então esse canteiro aqui está no formato otimizado, quem é do método da abundância, quem é do cima, quem é da mentoria sabe como é que pode estar fazendo ele, tá? E o consórcio é feito de forma escalonada, tá? Então existe um aumento adequado para que você possa entrar com cada uma das culturas para justamente uma planta auxiliar no desenvolvimento da outra e ao contrário de que eu vejo muitos consórcios, sei que as pessoas não têm a técnica, não têm estratégia, não sabem qual passo a passo para fazer consórcio, acaba misturando tudo de uma forma só e acaba uma planta produzindo, outra não, outra planta abafando e aí dando prejuízo. Então para você otimizar e realmente ter uma forma de ganhar mais dinheiro na sua agricultura é seguir exatamente o fundamento da RTC, aplicar a técnica de acordo com a sua realidade de produção, de acordo com a sua capacidade de manejo, de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu solo, de acordo com os seus insumos que você tem, o capim, o trator ou na própria mão. Então de acordo com os recursos que você tem, nós vamos estar direcionando quais são as técnicas, porque de acordo com o tamanho da sua área, de acordo com a qualidade do seu solo, das suas características, a técnica vai ser diferente. E principalmente alinhar com a estratégia, porque a estratégia comercial é que vai viabilizar o retorno econômico do seu sistema. A partir do momento que a gente direciona isso, a gente vai para o consórcio da abundância, onde nós vamos fazer esse arranjo com diferentes plantas para que haja uma produtividade maior, para que a gente consiga reduzir a capacidade de investimento, para reduzir o investimento e produzir muito mais. Então ao invés de eu ter vários e vários canteiros, eu em um mesmo canteiro, eu otimizo a adubação, eu otimizo o trabalho, eu otimizo a irrigação, eu otimizo o mão de obra, eu não vou tentar caminhar. Então essa é a forma mais fácil de você realmente ganhar dinheiro na agricultura, reduzindo o trabalho, reduzindo os seus esforços, e aumentando a sua produtividade, reduzindo o seu custo e aumentando a sua produtividade. Se você quer saber mais, como você pode estar implementando o passo a passo do método da agricultura da abundância para a sua realidade, tem um link aqui abaixo, onde tem disponível os cursos e as mentorias, para que eu possa estar te ajudando a você produzir cada vez mais em abundância e poder viver da terra de forma abundante e sustentável. Eu sou o JK, criador do método da agricultura da abundância, e se você já gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, e vamos juntos plantar e produzir orgânicos em abundância.